Deus está avisando, acorda, você que está desviado, acorda, desperta do que dormes, levanta do meio dos mortos e Cristo vai iluminar a tua mente, Deus está chamando a igreja para o conserto, talvez seja o último. Graças e paz a todos meus amados, sejam bem-vindos, que Deus abençoe sua vida e sua família, aconteceu agora meu amado, algo gravíssimo e isso está acontecendo no Brasil também, povo de Deus desperta a nação brasileira, é muito importante você ficar até o final desse vídeo, para nós alcançar muitas vidas, quantas pessoas estão no sono espiritual, Você acredita que é o último tempo da igreja na terra? Uma pergunta, é o último avivamento que nós vamos viver no Brasil e nas nações, aconteceu agora nesse exato momento amado, algo gravíssimo, é muito sério, está acontecendo no Brasil e muitas pessoas não estão percebendo o que está acontecendo, Biden diz que crianças na sala de aula não pertence aos pais, ameaça os direitos dos pais nos Estados Unidos, meus amados, a cada dia está ficando estreito e a ordem de Deus para você é essa, desperta tu que dormes, A nossa querida irmã Maria Lorena falou algo muito forte e eu gostaria que você assistisse esse vídeo, isso aqui é um despertamento para você buscar, faz-me lembrar do Billy Graham que estava orando pelas bandeiras das nações e olhou para a bandeira do Brasil e falou, Do Brasil virá um grande avivamento, mas para esse avivamento acontecer, é necessário arrependimento, veja comigo o que a nossa irmã Maria Lorena falou sobre o último tempo na igreja na terra. Qual a visão que a senhora tem para esse momento? Já estamos em guerra, mas vai explodir essa bomba, e isso aí é os tempos do fim, a batalha dos tempos do fim, e sinais e pestes, como que você nega que um Covid-19 que começa lá na China e pega o mundo inteiro, como que isso não é um sinal do tempo do fim? Como que isso na peste predita lá em Mateus 24, quando Jesus falou, Olha, assim como vocês olham para uma nuvem carregada e vocês falam, vem chuva, dessa mesma forma serão os sinais dos tempos do fim, então eu acho que é muito disso. Meus amados, é muito sério o que nós estamos vivendo no Brasil, é o último tempo da igreja na terra, desperta você meu amado que está no sono espiritual, é o último avivamento, Os sinais estão aí, precisamos acordar, precisamos se arrepender, eu acredito que pode acontecer o avivamento se o povo de Deus buscar a presença, se o Biden está falando que as crianças não pertencem aos pais, no Brasil está a mesma coisa, amado, querendo doutrinar nossas crianças, o certo virando errado, e o errado virando certo. Isso tudo está acontecendo, a Bíblia está falando, amado, que amor de muitos esfriariam, fique comigo até o final, não saia pelo amor de Deus, isso aqui é um despertamento, e eu gostaria do fundo do coração que você compartilhasse o máximo de pessoas. Veja esse vídeo agora, amado, eu fiquei escandalizado, é como a palavra do Senhor fala em 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 e 4. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores, zumbando e seguindo as suas próprias paixões, e eles dirão, o que houve com a promessa da sua vida? Veja esse vídeo comigo, meu amado, já está acontecendo no Brasil, é muito triste, desperta povo de Deus. Você está vendo aí? Isso aqui é um rapaz que se diz ser satanista, queimando a Bíblia, escarnecedores, zumbando as coisas de Deus. Então, povo de Deus, é o momento de nós despertarmos em oração. E o nosso papel de agora, querido, é de se despertar. Não é tempo de brincar, é tempo de acordar. Se o próprio presidente dos Estados Unidos está falando que as crianças não pertencem aos pais, é que no Brasil está a mesma coisa, manipular os nossos filhos, zumbar das coisas de Deus. Então, meus amados, Deus, Ele quer que eu e você se despertem em oração e jejum, um clamor forte. E você que se afastou do caminho de Deus, volte para os braços do Pai. Não é tempo de brincadeira. É como a palavra do Senhor fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Se Deus tem uma promessa no Brasil, esta promessa só vai ser realizada ou concretizada se eu e você buscar a presença de Deus. Os sinais estão aí. Então, meus amados, como a irmã Maria Lorena falou, é o último tempo da igreja na terra? Eu acredito nisso. É o último avivamento? Eu acredito nisso. Dê seu comentário. É muito importante você compartilhar o máximo de pessoas. Eu vejo no mundo do Espírito, meu amado, uma ação tão forte contra a nação brasileira. Tirando nossos direitos. A perseguição já começou no Brasil. Você já percebeu isso? Tirando nossos direitos. Querendo nos calar. Se nos Estados Unidos já está acontecendo o que, como o Biden falou, que os pais não têm direito aos seus filhos nas escolas. E no Brasil, o que está acontecendo? Troca de valores. Você vê nas escolas, crianças, misericórdia. Tantas coisas, meu amado, que entristece o coração de Deus. Vamos orar, Brasil. Vamos clamar. Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Só não vê quem está seco. Deus está alertando. Bispo, você acredita no avivamento no Brasil? Eu acredito. Se o povo se arrepender. Se o povo clamar. Se o povo adorar. Se o povo verdadeiramente estar unido como igreja. Aí Deus vai fazer um rebuliço. Mas no meio dessa divisão. No meio do povo de Deus. Reino dividido não prospera. Os filhos das trevas estão unidos. E nós, como povo de Deus. Estamos longe. Então, tudo o que está acontecendo. Os carnecedores queimando Bíblia. Ofendendo. Perseguindo a igreja. É as últimas profecias bíblicas. Estão acontecendo. Compartilha. Dê seu like. Desperta tu que dormes. Deus é Deus. É isso que o Senhor quer que você entenda. Deus é Deus. Quem lê a Bíblia entende. O que nós estamos vivendo. É as últimas profecias bíblicas. E você que está no sono espiritual. Acorde. Jesus está voltando. Compartilha. E dá o seu glória a Deus misturado com o Aleluia. E você está voltando. Vamos lá. Amém.